Aqui a sua brincadeira vai ficar ainda mais radical. Aqui tem jogos, tem carrinhos, tem aqueles também mais do que diferentes. Olha esse aqui da Bandeirantes. O seu filho vai se sentir um verdadeiro caminhoneiro. E não é só isso, também tem motocas, tem bicicletas, tem toda a linha completa para garotada. E aqui na loja, ah, está em festa. Aqui você consegue todos os artigos de festa para o aniversário do seu filho. Chá de bebê, chá de panela, forminhas de docinhos, velas, painéis. Ai, sacolinha surpresa é só aqui na Destaque Presentes. Por isso dê só uma olhada em quanta coisa bacana que você encontra aqui. Olá Bruna, trabalhamos agora com festas, temos bola. Trabalhamos agora também com esses tubos que o pessoal procura bastante. Temos latinhas, temos sacolinha de sacolé. Temos também a sacolinha de hambúrguer, cachorro quente, os adesivos. Temos também papel de arroz. Trabalhamos com a linha inteira de festa. Tudo que você precisar de festa, você encontra aqui na Destaque Presentes. Temos o painel, temos forminha de docinho, temos convites. Temos a linha completa, velas de todas as numerações, de todos os personagens. Temos também baleiro. Trabalhamos agora com baleiro. Tudo que você precisar de festa, a gente na Destaque Presentes tem. E aqui na Destaque Presentes você também encontra uma grande variedade de presentes que vai desde 0 anos até a idade adulta. Temos uma linha ampliada de brinquedos, piscina de bolinha, a linha do RoboFish, diversos carrinhos. Uma variedade legal de linha de ônibus que os meninos estão procurando bastante. A linha da Hot Wheels, a linha do Scooby-Doo, a linha da Turma da Galinha Pintadinha, da Peppa, da Barbie. Ou seja, temos uma grande variedade. Vem pra cá pra você conferir. Temos duas lojas, uma aqui em Olaria, em frente ao Shopping Roseral, na Avenida Júlio Antônio Turna, número 181. E temos uma no centro também, em frente ao Mercado Extra, na Avenida Alberto Brown, número 195. Vem, venha conferir. É uma infinidade de produtos, por isso você tem que conhecer essa loja que fica aqui em Olaria. São duas lojas. Tem uma no centro e também aqui. Fica fácil demais. Dê só uma olhada na loja que você vai adorar. Os endereços eu falo pra você agora. Olaria, Avenida Júlio Antônio Tuller, 195, em frente ao Roseral. E no centro, é Avenida Alberto Brown, 181, em frente ao Supermercado Extra. Você vai adorar o atendimento e ainda pode parcelar as suas compras. Não perca tempo e grave bem esse nome. Destaque Presentes. Destaque Presentes.